A CIDADE NO BRASIL 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 ح liberado logo da uh o o a o o o o Uma coisa que você pode fazer com dois anos e falar que é uma coisa que está fazendo, é que você não sabe? Não, meu irmão, minha irmã... Eu lembro que você tem um branco que a gente não se trata, mas... Você não tem um branco? O branco? Você tem um branco? O branco? O branco? O branco! Não não tem como você disse que ele não se trata? O que é? A gente não tem um dinheiro que já está indo para baixo. O que é? Não sei se, só eu tô sempre com ele. Se eu sugiro que você quis ir, eu diria salva elezado. Eu diria salva elezado? Mas você não pode ficar tão forte? Não tem, não? 22 anos então você não tem vontade de pagar aná. Para ir? Ah, vem. Vem. Eu vou marar. Não parceleza sou da dada. Que diabos? O meu meu irmão, eu me lembro de mim, eu sempre fazia das coisas. Eu falava que ele ia achar. Eu falava algo que eu tinha antes. Pois está,ixa aqui você vai, pois está. Não é bom, né? Você não é, não é? Vocês estão já o que? Se eu fornei a causa de você? Você está muito gostando de você. Você está falando de você. Você está aliado? Você não se levantou lá com você. Você vai lá com você! Você, exatamente, você vai, você vai lá. Aqui em que eu tenho a escondição de você. Meu filho é minha espelha. Aqui ele vai. Você se coloca. E aí? E aí? Aqui você fica! É isso aí? Aqui você está. Você está aí. Olha só. Continue aimmense Ourra. Não tem uma coisa em que a gente, eu vou descoberar um pouco. São aqui. Se deste, este é um dia. Mas não se dizem que você faz isso e está fazendo isso. Então está aqui. Sobre tudo isso. Você dizem que está... Ele dizem que está fazendo isso. Não pode voltar a fazer isso. Esses aqui estão lá. É assim você está vendo, também. Não entendo. Você sabe que você conhece tudo isso? meu irmão jantos eu 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 o é verdadeira o ela é ela tira ela 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 eu cantar linda o que você quer necessário? não, não, não você não deve fazer isso? quando você não vai fazer isso... você deve estar na tramação o que você precisa sair com você? �� você deve estar dizendo? que não! não me diz que nunca falo que não faz isso? não não você quer dizer-lo ou não o que você está fazendo? Ok, eu quero falar. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. 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 Falei, 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 Falei. A CIDADE NO BRASIL 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 O schaut-se, o gostei. O gostei de agradecer, o gostei do pessoal do que eu não..." O gostei... O gostei do pessoal. O gostei do pessoal. O gostei do pessoal do pessoal. O que você acha como você não consegue, com? O que você acha? Ei, Cára do pessoal. Bye, Cára, está tudo bom para fazer mais um milho. a mãe! Oi, mãe, eu acho que eu não me lia com uma baita, eu acho que eu não me amei. O meu irmão, eu vou pegar uma baita, ela não me desculpa. Mãe! Oi, adure! Oi, adure! Lale-gengi-pare! Óra, boli-cha! G o nome de raios inteira e não é Ar характер a sua mãe. Oh, filha. O que você quer? Oi, adure. O que você quer? Olar balí já! Show, Show, Show! Não, 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 não! Agora, 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 agora! Agora, agora! Não, 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 não. Sama-se que isso enfrenta o 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 de ela. Mas, antes de ver, eu falo que ele vai ficar com uma coisa. Eu falo meu pai, eu falo que ele não falo, eu falo como ele falo. Eu falo que ele não falo. Você não diz assim? Não, não. Eu falo, você disse que ele falo? Isso é um bichal, mas você não sabe? É um bichal, mas você não sabe? Eu falo, você não sabe que ele falo? Eu falo, eu falo que ele falo, ele falo que ele falo. Ele falo que ele falo? Sim, sim. Vai, te cobrir disso, então vamos lá. Então vamos lá, meu werk. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.